Bom dia, meus bemzinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, com essa carinha de sono. Acordei quase agora, tô aqui fazendo um cafezinho da manhã. A Maria já tá ali tomando o café dela. Eu já quero gravar pra vocês. Estou um pouquinho sumidinha aqui, atualizada, na verdade, né? Eu postei pra vocês esses dias um vídeo também, de rotininha, com algumas coisas que nós fizemos, com a organização do quartinho, enfim. E dei uma sumida, porque quem me acompanha no Instagram sabe o que aconteceu, mas quem não me acompanha não sabe. E tá meio perdidinho, né? Porque eu sumi assim. Mas eu vou contar pra vocês como é que foi a última semana aí que a gente passou. Foi uma semana bem difícil, bem complicada. Mas graças a Deus já passou. Foi com a nossa pequena. Já passou, ela já está bem, graças a Deus. Mas eu vou atualizar vocês de tudo. E aí eu vou tomar um cafezinho da manhã e sento pra conversar com vocês, pra contar tudo certinho, tá? Mas já vai deixando seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, pra fazer parte da nossa família também, tá bom? E me acompanha lá no Instagram, que é arroba gica maria ofc, tá? É isso, bora com mais um vídeo, né? Gente, tô aqui fazendo um cafezinho e meu café descafeinado acabou. Aí eu vou de café comum, né? Na gravidez... Na verdade, assim, eu não tenho dificuldade. Eu aprendi a tomar o café descafeinado por conta da diabetes gestacional da outra gestação, né? Então, eu acostumei, sabe? Paladar acostumou, assim. Não tenho dificuldade, tipo, Ai, que horror, não. É tranquilo. Mas claro que eu sinto a diferença, assim, né? No cafezinho comum, Pro cafezinho descafeinado. Mas o Melita descafeinado é muito gostoso. Então, é uma opção aí pra quem quiser. Mas como ele acabou, E eu estou comum aqui, Vou tomar o comum, claro. Porque eu não vou deixar de tomar meu cafezinho. E vou tomar... Vou colocar um leitinho. Tomei um leitinho em pó, sabe? Aí eu fiz ovos. Coloquei... Ovo com pão. Vou de mamão. E um cafezinho com leite. É isso, café da manhã. Gente, eu estou muito cansada. Hoje eu já estou com 15 semanas. E... E... Que dia que é hoje? Quinta, né? Hoje é quinta ou sexta? Não, hoje é sexta. 15 semanas e dois dias. Hoje é sexta-feira. E aí... Nossa, eu estou perdidinha nos dias. Vocês perceberam, né? Nas semanas, assim, eu estou bem perdidinha. Pra mim, está começando a passar bem rápido agora. Bem rápido mesmo. E aí, eu estou bem ansiosa com o chá. Por mais que não é um chá revelação. Que loucura, né? Mas eu estou ansiosa, gente. Sabe? Com o momento. Com encontrar pessoas. Vai ter gente aqui que eu não vejo faz um tempo. Até onde eu sei, vem, né? Então... Que eu convidei, sabe? É... Vai ser tão gostoso, sabe? É um momento muito gostoso, né? Uma comemoração de... Uma nova vida que está vindo por aí. Então... Eu estou ansiosa, assim, sabe? Eu estou tipo... Ai, Jesus amado. Esse mês foi bem complicado. Esse mês foi complicado. No trampo do Joe. E a gente estava preocupado. Mas Deus, ele... Ele é bom demais. E ele cuida de tudo. E eu... Eu... Entregue tudo nas mãos dele, sabe? Vai dar tudo certo. É isso que importa. É isso que a gente sente, assim. Vai dar tudo certo. Porque Deus não vai abandonar. É tipo isso. Mas, enfim. Eu vou... Ah, é isso. Eu vou... Estou ansiosa, sabe? Estou bem ansiosa, bem ansiosa, bem ansiosa mesmo. Só que na semana passada aconteceu tanta coisa ruim. Que... A gente acabou ficando meio... Sei lá. Parecia que... Tipo assim. Não é que não parecia que eu estava grávida. Sabe? Quando você passa nervoso. Fica preocupada. Não fica bem. E aí você fala assim, caraca, eu estou passando nervoso por causa de uma criança aqui. Mas eu tenho que ao mesmo tempo me controlar por causa de uma criança que está na minha barriga. É muito diferente a sensação de... Antes eu poderia me preocupar com uma só. E agora eu preciso me preocupar com duas. Sabe? É muito diferente. Para mim é muito diferente, né? Agora que eu estou tendo essa realidade aí de estar grávida. Cuidando de uma criança de dois anos. Então quando a criança de dois anos fica doente, muito doente, o que a gente faz? A gente tem que cuidar dela. Mas a gente tem que cuidar do nosso psicológico ao mesmo tempo. Para que não afete a nossa gestação. Porque... Às vezes parece frescura, né? Tipo, ai, nossa, que frescura. Meu Deus, está grave, está doente? Não. Não está. Ah, mas tem um ser ali que necessita de todo o seu corpo, da sua mente estar funcionando bem. Você tem que literalmente, tipo, fazer tudo de melhor por você. Porque não é só mais por você. É por alguém que está sendo gerado. Ele precisa de que você esteja bem. Então emocionalmente você tem que estar bem. Fisicamente, né? Então assim, é um trabalhão, sabe? E aí é muito diferente quando você está fazendo isso. Tem mais uma criança aqui precisando de você. Contando com você. Então é babadeira. E como a semana passada foi muito difícil. Então acabou que eu... Que eu fiquei assim... Exausta. Parece que eu estava exausta. Parece que eu estava correndo uma maratona. Porque ao mesmo tempo que eu tinha que ter psicológico para cuidar da Chloe. Eu precisava de psicológico para cuidar de mim. E eu não estava tendo para cuidar de mim, não. Eu meio que fiquei só na função dela. Por algumas vezes eu até esqueci que eu estava grávida. E eu digo, meu Deus, eu estou grávida. Eu não posso. Meu Deus, me ajuda aí. Porque eu preciso ter esse controle emocional. Para lidar com a situação. Tipo isso, sabe? Então foi bem complicado assim. Mas nada que Deus não tenha nos ajudado. E Chloe Maria está bem. É isso que importa agora no momento. Mas eu vou atualizar vocês de tudo. Inclusive eu vou colocar uns takes, umas fotos e tal. Conforme eu for contando. Porque vocês entenderem, né? Como eu fiz vídeo lá para o Instagram. Vocês... É uma forma até de ajudar, sabe? Algumas mães. Tem coisas às vezes básicas que a gente não pensa. Enfim, eu vou tomar meu café da manhã, tá? E depois... Você comeu pão em uma mão? Aí a gente vem aqui trocar um papo. Gente, está aqui em cima do banquinho, ó. Estou trocando o forro da cama. E aí... Porque meu celular estava carregando. Deixei ele carregando enquanto eu ia... Tomei café e então deixei ele carregando. Porque estava sem bateria. Ai, agora estou procurando a capa do travesseiro. E não estou achando onde eu coloquei. E detalhe, né? Onde é que eu mesma coloquei a capa. Enfim. Aí, deixei o celular carregando. Eu preciso lavar meu cabelo hoje. Inclusive, deixa eu prender ele aqui. Que ele está meio que me irritando. Preciso lavar ele hoje. Meu quarto está uma bagunça. Olha isso. De roupa. Para dobrar. Isso aqui é o que eu acabei de tirar da cama. E ali é as coisas para minha sobrinha. Que eu tenho que... É para ela. Levar para ela. Mas não sei quando a gente vai conseguir ir lá. Minha irmã tem ficado bem ocupada. E também para ela vir aqui também. Como ela está ocupada, aí fica difícil. Eu estou com saudade, gente, da minha irmã. E da minha sobrinha. Vocês não têm noção. Eu vou trocar de roupa. Porque eu estou com esse pijama aqui. E ele é transparente. Ele é transparentezinho. Então, dá para ver, sabe? As biquetas. E aí, eu vou trocar de roupa. Para, né? Enfim. Ai, eu acho que está aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Eu arrumei a cama. Mas já joguei tudo aqui, ó. As roupinhas que eu tenho que dobrar. Isso aqui eu vou pôr agora lá para lavar. Vou colocar lá nas roupas sujas. E estou fazendo uma comidinha. Deixa eu mostrar para vocês. A Mary está aqui brincando. Enquanto eu estou fazendo um arrozinho, um macarrãozinho, um ovinho cozido e brócolis. Tem feijão pronto, fresquinho. E... O que mais, meu Deus? Aí eu vou refogar aquele brócolis para mim e para a Chloe. Macarrãozinho também. Fazer um molhinho gostosinho. O arrozinho já já fica pronto. Hoje a mistura vai ser um ovinho cozido. Porque eu acabei de tirar a carne para depois, mais tarde, fazer uma carninha de panela. Então, eu não fiz agora no almoço. Aí vamos de ovinho mesmo, cozido. E é isso. E eu estou correndo aqui porque a Chloe já pediu o almoço. Agora é 11 e pouco. Ela já pediu a comida. Então, eu vim aqui e esqueci que tinha que fazer arroz. É por isso que eu adiantei o macarrãozinho ali, entendeu? Para poder fazer. Deixa eu falar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Eu vou contando para vocês. É, caramba. O que foi que aconteceu com a Chloe, né? Chegou uma sexta-feira. Ela estava ótima, maravilhosa, na verdade. Tirou o cochilo dela normal. E aí, depois, acordou e falou que estava com fome e queria jantar. Coloquei a janta dela, normalmente. E aí, ela não conseguiu comer, não quis comer, sabe? Foi comer, mas não quis, foi estranho. Porque ela mesma pediu para jantar, a gente foi colocar a janta, eu não queria. Tá bom. Aí comeu só um pouquinho, um pouquinho mesmo. E a Chloe comeu muito bem. Então, já achei estranho aí, mas ok. Aí ela pediu manga. E eu dei manga para ela. Aí ela comeu. Depois, uns 20 minutos depois, mais ou menos, ela falou assim, mamãe, minha barriga está doendo. Não pensei que era cocôzinho, né? Que ia vir por aí. Aí eu falei, sério, filha? Se a barriguinha está doendo? Aí ela assim, ela, mãe, minha barriga está doendo, tá? Aí ficou deitadinha no sofá, assistindo o desenho. E eu fui tomar um banho. Tomei um banho. Quando eu saí, o Jonathan chegou. E aí ela pegou e falou, papai, minha barriga está doendo, não sei o que. Então, ela começou a reclamar muito da dor de barriga. E aí eu peguei ela, coloquei ela em pézinho e falei, filha, você está com a barriguinha doendo ou com o estômago? Porque às vezes poderia ser o quê? A gente achando que era a barriga e fosse o estômago, certo? E aí eu já fiquei assim, será que é dor de barriga para fazer cocô? Ou, para, né? Aí ela pegou e falou que era a barriga. Ela não estava sabendo falar, né? Que era o estômago. E aí eu olhei para ela e eu vi que ela ia vomitar. Aí foi dito e feito, gente. Vomitou e vomitou muito. Não foi pouco não, foi muito mesmo. Aí a gente já fiquei em alerta com ela, né? Porque eu falei, uai, vomitou do nada. Ela está bem pica, ela está vomitando. Do nada está vomitando, é estranho. Enfim, gente. Aí ela pegou e eu fiquei atenta com ela. Ela não quis comer, ficou amuadinha. Eu falei, Jonathan, se ela ficar vomitando, a gente vai ter que levar no médico. Não sei, fazer algum exame, alguma coisa. Porque ela estava ótima o dia inteiro. Então foi a noite que isso aconteceu. Mas ela parou de vomitar. Parece que o que fez mal na barriga dela, ela botou para fora, sabe? Até aí, ok. Só que aí, aí deu umas dez e pouco. Ela falou que estava com fome. Porque ela tinha vomitado tudo, né? Mãe, tem fogão da cor. E olha aqui, me calçou. Cadê o resto do fogão? Aqui. Não, não. Cadê o resto do fogão? Como é que você trouxe o fogão? Papai, eu vou me levar dois. Então, peraí. Por que você não pediu a ajuda da mamãe? Enfim, gente. Voltei. Porque a Marinha tentou de pegar a cozinha dela. Aí, ó. Está aqui agora cozinhando aqui. Mas, enfim. Que parte que eu parei? Acho que foi na parte que ela quis comer, né? Aí, ela quis terminar, quis comer. A gente deu comida para ela. Ela comeu super bem. Até aí, estava ok. Foi dormir com o Jonathan. Aí, o Jonathan acabou dormindo com ela. Deu uma e pouca da manhã. O Jonathan acordou. Eu estava acordada ainda. Ele acordou com ela chorando. Dizendo que estava sentindo dor na apetita. Eu sempre ensinei a Chloe a falar onde dói. Até mesmo quando ela caiu, bateu a testa. Eu estou vendo que bateu a testa. Mesmo assim, eu pergunto para ela. Onde você bateu? Onde está doendo? Para que ela aprenda a me falar. Onde é que ela se machucou? O brócolis está pronto. O arroz está quase. O arroz está quase. Vou só temperar o macarrãozinho. Enfim, ela comeu tudo. Aí, ela acordou falando que estava sentindo bastante dor na apetita. E aí, o Jonathan veio me chamar e falou assim. Mô, fui trocar ela. Ela está falando que a apetita está doendo. E que quer que você troque. Quando eu cheguei lá no quarto, ela chorava. Ela estava chorando muito. Falando que estava doendo. A apetita estava doendo. E aí, eu olhei. Ela estava um pouquinho assada. Mas, gente, juro. Um pouquinho. Um pouquinho. E aí, eu limpei ela. Troquei ela. Limpei ela até com algodão e água morna. A apetita está doendo. Não, não está não. Você já melhorou, amor. Você já melhorou, amor. Vou trocar para você. Já, já. Espera aí. Aí. Oi, meu amor. Você já está melhor, né? Fala aqui para os benzins. Conta para os benzins. O que foi que aconteceu com você? Estava doendo a apetita que eu estava sentindo doendo a apetita que a gente foi lá no médico. Foi. E aí, você melhorou, né? Teve que tomar bastante remédio, né? Ela aqui estava doendo. Onde você tomou o remédio? Aqui na apetita. Não. Onde você tomou o remédio? A gente ia no médico e colocava onde o remedinho? Na? Veia. Na veia. No pasto. Foi, mamô. Que estava doendo. Foi. Colocou a minha rosa e com a rosa. Foi. Estava acabando muito. Olha o lúbio. Estou vendo. Estou andando certo. Mas ela está melhor, tá, gente? Ela já está curada. Muito bom. Vai lá brincar. Deixa eu terminar aqui. Estou terminando já a comidinha para a gente. Agora eu vou fazer uma comidinha. Isso. Fazer uma comidinha para a gente. Aí ela reclamou tudo e aí, só que nessa reclamação dela, não tinha só um assim, ai, está doendo. Não. Era, ai, está doendo, está doendo e choro. E ela batia na apetita. Eu falei, gente, falei, filha, está só um pouquinho assado. Aí, beleza. Limpei ela tudo e ela não conseguia deitar para dormir. Aí eu sentei com ela aqui no sofá. Ela ficou, eu sentei assim, né, de um jeito que eu encostei assim e ela aqui em cima de mim para ver se ela dormia. Ela tentava descansar. Porque aí eu falei para o Jonathan, vai dormir. De sexta, nos sábados, o Jonathan acorda mais cedo, né, para ir trabalhar. A loja abre mais cedo. Então, ele precisava dormir. E ele já, tipo, tinha sido uma dificuldade para dormir, né, com ela. Ela tinha sido já uma dificuldade para ela descansar. Mas, tinha dormido até um e pouco. Mas só, ela foi dormir. Era onze, onze e pouco. Porque, como eu falei, dez horas deu fome nela. Dez e pouco por aí. Aí ela foi comer ainda, tal. Então, ela foi dormir tarde. Então, não tinha dormido, dormido. E eu sabia que ele ia acordar cedo. Então, eu quis ficar com ela. Só que ela queria eu e queria ele. Ela ficava pedindo para ir para os dois. Aí eu falei, vamos lá para a cama. Gente, não tinha como. Ela deitava, ela para um lado, para o outro. E, ai, está doendo apetito, está doendo apetito. Eu falei, hum, hum. Tem alguma coisa estranha. Isso foi dando doze e pouco da manhã. Falei, Jonathan, vamos lá levar ela no hospital. É, não tem por... Se ela está... Eu olhei de novo a apetita dela. Não tinha nada por fora. Aí eu falei para ele. Eu falei, se ela está reclamando de dor, não é aqui fora. É dentro. Pode ser uma infecção de urina. Pode ser alguma coisa. E é melhor a gente levar ela no médico. Até porque ela não ia dormir. E a gente também. Foi o que fizemos. Saímos daqui de casa. Ia dar três horas da manhã, por aí. Ela gritava. Ela gritava de dor. Ela gritava, gente. Vocês não têm noção. Pensem no desespero. Porque ela gritava. Tanto que eu nem coloquei ela na cadeirinha. Ficou ela no meu colo. E ela gritava. Ela se mexia. Ela agoniada. Agoniadíssima. Por fim. Chegamos lá no hospital. Aí chegando lá. Ela com dor. Como era de madrugada. Eu estava vazio. Então fizemos lá a fichinha. Passou na triagem. Fomos no médico. Passar no médico. Aí passei no médico com ela. O médico olhou. E ele falou. Pode ser uma infecção de urina. Para ela estar reclamando. Vamos fazer um exame de sangue. E um exame de urina. Tá bom, filha. E um exame de urina. Falei. Beleza, né? Aí fomos. Quando chegou lá. Ela foi fazer o exame de sangue. É aquela judiação, né? Teve que furar. Furou a mãozinha dela. Mas aí fez o exame de sangue. E depois teve que fazer o exame de urina. Aí teve que colocar o coletor. Pensa nela. Quando a gente saiu de casa. Estava um jeito. Anapetita. Quando a gente chegou lá no hospital. Estava outro. Para vocês terem noção. O xixi que ela fez. Tipo, no caminho de casa. Até o hospital. Assou ela num nível bizarro. Que não estava assim antes. Eu cheguei lá. Fui trocar ela. Falei. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Gente, juro. Juro. Assou ela muito surreal. Eu falei. Isso deve ser a infecção de urina mesmo. Então imagina colar o coletor ali. Foi a primeira vez que eu coloquei coletor nela, né? Nunca tinha colocado. Não sabia como era. Então imagina. Quando eu olhei. Eu falei. Hum, tem que colar isso aí. Já sabia que ia incomodar demais. Por quê? Porque estava sensível, né? Mas aí colocamos. E aí ficamos lá esperando. Pra ela poder fazer esse xixi. Isso já era, ó. Pra lá de cinco da manhã, tá? Eu tô falando assim. Parece que foi rápido. Mas não foi. Mesmo que era de madrugada. Mas não foi rapidinho assim. Pra ser atendida, sabe? Foi. Demorou um pouquinho. Então a gente. Isso já era lá pra cinco e pouco da manhã já. E a gente esperando. Ela fazer o xixi. Aí ela fez. E aí quando ela fez. Eu falei. Toda hora perguntando. Filha. Dei água pra ela, né? E eu toda hora perguntando. Filha. Você já fez xixi? Você já fez xixi? Eu fiz xixi? E aí até que ela falou. Eu fiz xixi. E ela não queria tirar o coletor. Foi uma choradeira. Mas eu tirei o coletor. Consegui fazer. Colocar tudo bonitinho lá. Eu mesma. E aí quando eu olhei, gente. Pro xixi dela. Eu falei. Mô. Duvido que não tá com alguma coisa. Porque o xixi dela não estava limpinho. Tava. Parecia que tinha até farinha no xixi. Sabe? Uma coisa esbranquiçada nele. Você fez mais comida. Você fez mais comida? Ai meu Deus. Não joga tudo no chão. Tá bom? Trouxe tudo pra cozinha. Aí eu falei. Nossa. Vou. Vou. Tenho certeza que vai dar alguma coisa. Dito e feito. Gente. Fomos embora. Aí no caminho. Ela dormiu no meu colo. Porque já tava exausta. Chegamos em casa. Por volta de seis e vinte. Por aí. O Jonathan tinha que levantar. Já. Pra ir trabalhar. Então. Eu, ela e ele. Passamos a noite inteira. Sem dormir. Entendeu? Só que eu ia ficar em casa. Né? Ele não. Então assim que eu cheguei. Como ela dormiu no meu colo. Eu precisava passar a pomada. Que o médico tinha passado. Né? Mas eu nem futuquei nela. Ela tava capotada. Eu deitei ela do meu lado. Só. Ela dormiu. Acordamos. Eu e ela. E aí ele foi trabalhar. E aí acordamos. Eu e ela. Por volta de dez horas. Por aí. Já passei o remédio. E enfim. Foi isso. Aí. No dia seguinte. Que ia pegar o resultado do exame. Né? Então era de quatro a seis horas. Que eu passei o resultado. Quando saiu o resultado. Eu já olhei aqui em casa. Oi. É? Que delícia. E aí eu já vi. Que tava lá. Bactérias. Vixe. Já vi que tinha várias. Bactérias escrito lá. Eu falei. Vixe. Deu ruim. Aí levamos ela. No sábado. Depois que o Jonathan. Chegou do serviço. E aí foi onde começou tudo. Na hora que passei. Né? No retorno lá com o médico. Isso assim. Eu tô falando gente. Mas tudo demorado. Sabe? Aquela coisa toda. E aí o médico falou. Ela está com infecção de urina médica. Né? Era uma outra médica. Que ela falou. E a dela tá bem grave. Pra ela não precisar ficar internada. Vocês vão ter que vir. Todos os dias aqui. Pra ela tomar um medicamento. Na veia. Gente. Todos os dias. Eu até perguntei pra ela. Ela não pode fazer. Ficar com o acesso. E ela explicou que não. Que o acesso. A criança pode acabar tirando. Aí chega aqui. Tem que furar do mesmo jeito. Ou pode até machucar. Pode infeccionar. Enfim. Muitas coisas. Porque a criança em casa. Ela não vai ficar paradinha lá. Travada. Como se estivesse. Não. Então. Tinha que ser. Ir lá todos os dias. E isso. Tinha que fazer esse tratamento. De seis dias. Para que ela não precisasse. Para que ela não precisasse. Ficar internada. Então. Foi aí onde começou a luta. Né gente. Porque assim. Eu não sei. Tem gente que gosta. Eu detesto tirar sangue. Ou tomar alguma coisa na veia. Tem que furar. Eu detesto. Tenho várias tatuagens. Mas detesto. Nesse nível. Agulha sim. Então. Não é um negócio agradável. Imagina para criança. Chloe nunca passou por isso. Na sexta-feira. Teve que tirar sangue. Então. Já tinha ali um negócio. A mãozinha ficou roxa. Então. Já teve aquela experiência da agulha. E aí começou. No sábado mesmo. Ela tomou a primeira dose do medicamento. Então. Já foi a primeira dose. Foi na mão. E aí. Começou tudo. Então. Todos os dias. A gente tinha que ir. A gente sempre ia à noite. Porque era o horário que o Joe chegava. Então. Ficava mais fácil. Sabe. Para ir. Eu fiquei abalada emocionalmente. Porque por saber que ela estava assim. Por saber que ela estava com dor. Mas. Pelo menos. A gente levou ela. E sabia que ela ia ser. Né. Cuidada. Não ia ter riscos aí. De... Porque Deus me ia ficar internada. Nossa. Ia ser pior. Então. Fomos fazendo isso. Quando chegou na quarta-feira. Tivemos uma experiência bem ruim. Lá no hospital. Quem estava no Instagram. Acompanhou tudo. Que foi. É... Na hora dela ser atendida por dois enfermeiros. Todos os dias que ela estava indo. Oi. Qualquer uma filha. Qualquer uma filha. Eu quero a rosa. Pode ser. Pode ser a laranja. Pode. Pode ser a laranja então. Vou colocar na sua irmã. Obrigada. Agora vai lá. Fazer a comidinha. Aí ela... Todos os dias que nós estávamos indo. As enfermeiras estavam sendo super cuidadosas. Gentis. Mesmo que é uma criança. Eu sempre falo isso. Eu entendo que a criança ela dá trabalho. A criança é mais difícil pra achar veia. Mas desde assim. As enfermeiras eram gentis com ela. Sabe? E aí chegou na quarta-feira. Tinha dois enfermeiras. E os dois foram atender ela. Então os dois... E outra coisa que estava acontecendo. Todos os dias. As enfermeiras só furavam depois que encontrava a veia de verdade. Não ficava futucando. Então eu falei. Eu não vou deixar ficar furando a menina um monte de vezes. Ou encontra a veia direito. Ou não encontra. E aí. Dito e feito. Todos os dias elas faziam bonitinho. Chegou na quarta-feira. Dois marmanjos nojentos. Foram furar a menina. Furaram ela três vezes. Colocaram acesso. Colocaram medicamento. E mesmo assim. Eles estavam colocando errado. Não furavam direito. E aí. Eu já fiquei puta. E eu mandei. Depois da terceira vez que eles furaram. Não foi. Eu falei. Chamou outra pessoa. Que é uma pessoa que seja mais competente. E aí. Eles já não gostaram. Beleza. Mas lembrando que eles tinham feito medicamento. A enfermeira veio. Colocou o acesso no braço dela de primeira. De primeira. Tá? E isso. Ela já estava traumatizada. Na hora que eles estavam. Fura, fura, fura. Tira, fura. Ela gritou tanto. Que o Jonathan veio da outra sala. Porque só pode. Uma acompanhante de Jonathan veio. E falou. O que que está acontecendo? Sabe? Porque ela gritava tanto de traumatizada lá. Tá, né? Uf. E aí. Ela pegou. E já estava assim. Desesperada. Ela falando assim. Mamãe. Eu estou com frio. Ela tremendo. Sabe? De medo. Assim. Aí. Eles pegaram. Ficaram meio assim. Não gostaram. Chamaram a enfermeira. A enfermeira de primeira. Fez o acesso bonitinho nela. E aí. Depois. Ele. Ela colocou medicamento. Tudo. E aí. Eu estou lá. Aí. Eu olhei para a Chloe. A Chloe. Meu braço está doendo. Meu braço está doendo. Eu pensei que era do furo. Mas aí. O braço dela começou a inchar. A gente não sabe. Se foi o medicamento. Ou se foi o acesso. Que possa ter saído. Mas. De qualquer forma. Aí. Eu olhei a bolsinha. De medicamento dela. Certo? Já era o quarto dia. Então. Eu olhei a bolsinha. Eu achei estranho. Falei. A bolsinha está pequena. Quando eu olhei. Gente. Eles simplesmente colocaram o medicamento da menina errado. É. A fórmula errada. Ela estava tomando rocefim. De um grama de rocefim. Com 250 ml de soro. E eles colocaram. Rocefim. Um grama. Com 100 ml de soro. Lá no papel direitinho. 250 ml. Eles simplesmente colocaram. Apenas com 100 ml. Para vocês terem ideia. Eu mandei tirar na hora que eu vi. Porque foi o que a médica mesmo falou lá. A enfermeira lá. Falou. Rocefim é um medicamento forte. Não é um medicamento de boa. É forte. Bem forte. E ele tem que ser muito bem diluído. Então. É por esse motivo que lá tinha 250 ml. E não 100 ml para criança. E eles colocaram errado. Mandei tirar. Fiz uma reclamação. Foi uma uê danada. Sabe. Fiz a reclamação. Fiz a reclamação no Coreia. Enfim. Foi. Sabe. Porque eu não sei se vocês viram. Mas teve até um caso. De uma menininha. Que a medicação foi aplicada. De forma incorreta. A menininha morreu de um ano. E gente. Assim. É. Nem com adulto se faz isso. Sabe. É um PS infantil. É pronto socorro infantil lá. Não é um hospital para todos. É só infantil. Então. As pessoas estão lidando com crianças. Eu sei que existe cansaço. Eu sei que existe tudo. Mas não pode existir. Quando você vai cuidar de uma criança. É. O mínimo que você tem é o cuidado. É um carinho. Sabe. É um amor. Gente. É o mínimo. E aí você vai e faz a medicação da forma errada. Isso poderia custar sim a vida da minha filha. Ai. Será. Vai pagar para ver. Eu já enterrei um filho. Por causa de falta de atenção de médico. Porque por mais que eles queiram dizer que não foi isso. Foi. Meu filho saiu do hospital com uma bactéria. Uma bactéria que não foi tratada com medicamento. Com nada. Ele saiu com a bactéria e assim ele foi liberado. Ai. Mas ele saiu mesmo. Saiu. Está lá. Na. No papelzinho dele lá. Bactéria. Que bactéria que é. A gente não sabe. Mas ele saiu com bactérias. Então assim. Se ele saiu com um negócio. Que foi médicos que foram. Que liberaram ele. Negligência médica. Então vocês imaginam isso acontecendo com a Chloe. Nossa. Eu mandei na hora. Eu comecei a xingar eles. Eles nem sequer viraram assim. Me desculpa. Eu não. Não. Ficavam calados. Fingindo que nada estava acontecendo. Eu fiquei transtornada no ódio. Gente. Eu fiquei com ódio. Tanto que depois eu fui até pedir desculpa no Instagram. Porque eu xinguei tanto. Eu falei. Todas palavras que podiam. E depois o que eu fiz? Depois eu fui chorar. Porque eu estava nervosa. E eu nervosa só assim. Primeiro eu fico nervosa. Eu sou o tipo de pessoa que fica nervosa e chora. Tipo. Se eu ficar com raiva eu choro. Se eu ficar triste obviamente eu choro. Mas eu sou muito chorona. Por isso que não parece. Parece que não né. Mas eu sou. Então se eu passar raiva eu choro. Passo raiva e choro. É assim. E aí. Fiquei desse jeito gente. Fiquei tão mal. Tão mal. Sabe. Pela falta de cuidado. E com medo. Na hora o medo que eu pensei. Meu Deus. Se acontece alguma coisa com a minha filha. Se eu não vejo aquele negócio. Ela ia tomar o negócio todinho. Errado. Poderia não acontecer nada. E poderia acontecer exatamente o que eles falaram. É um remédio forte. Enfim. Fim das contas. Fomos embora. Não deixei ela continuar. Não ia furar ela de novo. Para botar a medicação correta. Porque já chega. Entendeu? Por aquele dia já estava. Ela estava assim. Mamãe vamos embora. Mamãe por favor. Vamos me pedindo por favor. A menina é de dois anos. Desesperada para ir embora. Depois do caos que tinha sido. Sabe. Desde a hora que eles foram atender ela. Enfim. Gosto de lembrar gente. Porque me sobe um negócio. E aí. Eu tinha que ao mesmo tempo que eu estava tão nervosa. Eu tinha que lembrar que eu estava grávida. Eu não podia ficar nervosa daquele jeito. Mas queria lembrar. Nada. Eu queria era socar ele. Vocês não tem noção. Tanto que eu fiquei revoltada. Enfim. Fomos embora. E no dia seguinte tinha que voltar. Porque sim. A Chloe tinha que terminar esse tratamento. Então no dia seguinte tinha que voltar. E eu já estava assim. Senhor amado. Tem que voltar. Não foi na. Eu falei errado. Não foi na quarta dose. Foi na quinta dose. E aí. Por fim gente. Ela. Fomos voltar. E aí era outra equipe que já tinha atendido ela. A equipe maravilhosa. Eram umas meninas maravilhosas. Ela já estava desesperada já. De ver que tinha que passar por isso de novo. Mas eu falei. Filha. Ela vai cuidar de você. Porque é muito. Duas enfermeiras assim. Entendeu? Perfeitas. Maravilhosas. Gentis. Sabe o jeito de tratar ela. O jeito de conversar com ela. Primeiro acalmou ela. Tentou acalmar. Mesmo que ela ficava nervosa. E o que eu falei. Só furou. E ela falou. Olha. As veias dela estão bem mais finas. Porque o Rousseffim faz isso. Então é mais complicado mesmo. Para a gente furar. Mas eu não vou furar ela se eu não achar. Eu só vou furar. Assim. Ela ia fazer. Mas ela não ia ficar furando. E dito e feito. Ela furou a primeira vez. Para encontrar. Colocou o acesso bonitinho. E foi. Entendeu? Sem. Sem errar. Sem ficar furando. Sem ficar machucando a criança. Sem ficar traumatizando a criança. Ela falou. Só. Achei. Ela procurou aqui. Procurou aqui. Procurou aqui. Aqui. As mãos da colégia já estavam tudo furadas. Já estavam tudo coisadas. Procurou tudo. Ela falou. Achei aqui. É aqui que eu vou colocar. Pum. De primeira. Colocou. Tomou. Foi mais tranquilo. Tomou tranquilo. Teve até que tomar a medicação mais devagar. Porque. A veia já estava bem fina. Ela falou que era rápido. Qualquer coisa ia sair. Ficar intravenoso. Então não podia. E aí tomou bem devagar o medicamento. Ficamos lá por volta de umas duas horas. E aí acabou a medicação. Fizemos no mesmo dia. O exame de urina. E no dia seguinte eu peguei o resultado. E estava lá minha filha. Maravilhosa. Mesmo assim. Voltamos no médico no dia seguinte. Só para ter certeza que estava tudo ok. E é isso. E foi curada. Isso foi. Durou a semana inteira. Foi até a sexta-feira. Então foi do sábado. Até a sexta-feira. Todos os dias isso. Então eu estava assim. Cansada mentalmente. Eu passava o dia tentando distrair ela. Porque no fim do dia. Eu ia levá-la lá para o médico. Então brincava com ela. Tudo. Mas meu coração estava tipo assim. Meu Deus do céu. Já tem que vir mais tarde. É choro. É dor. Sabe? Porque você vê sua criança gritando. Porque não quer. Mas precisa. Olha. Foi uma semana caos. E aí eu não gravei nada para vocês aqui. Nada. Porque gente. Eu não conseguia pegar no celular. Eu não tinha ânimo para pegar no celular e gravar. Eu fiquei ausente até do Instagram. Eu só atualizava assim um pouco. Gente. Ela está melhorando. Ela está bem. Mas. Eu nunca vi a Chloe gritar tanto de dor. Nunca vi. Enfim. O que é resumo disso que eu quero falar para vocês. Eu sei que eu estou falando bastante aqui. Mas foi para contar mesmo tudo detalhadamente o que aconteceu. E falar para vocês assim. Uma das coisas que ajudou muito nisso. Foi o que? Foi a Chloe saber informar onde doía nela. Porque ela poderia falar. Estou com dor. Está doendo. Está doendo onde? O que? E a gente não saber. Entendeu? Porque olhando lá. Tinha nada. Um pouquinho amassada. E o médico já. O xixi. O outro xixi que ela fez. Já feriu tudo. Surreal. Oi. A mamãe pega para você, meu amor. Calma. A mamãe pega. É só pedir ajuda. Tá bom? Vou pegar para você. Espera aí. Então, ela soube falar onde estava doendo. E é isso que é importante. A criança saber falar onde dói. Onde está incomodando. Sabe? Às vezes parece besteira. Você ver uma pessoa falando com uma criança tão pequenininha. E falar assim. Ai, vai entender nada. A criança está entendendo nada. Você está aí falando. Igual nada a ver. Gente. Eles aprendem tudo aquilo que a gente fala. No dia a dia. O que a gente conversa com eles. Podem ver. Eu estou falando com vocês aqui. Mas o tempo todo a Chloe está me chamando. Chamando a minha atenção. Falando alguma coisa. E vale você responder. E responder assim. Certo? Não falar... Não. É fofo a gente falar assim com criança. Mãezinha. Quero gritar. Ei. Sem gritar. Por favor, filha. Não grita. Entendeu? Então. Mas é importante demais você falar. E é isso. Ah. Sua criança caiu. Você está vendo lá que ela bateu o dedo. Onde está doendo? Para que ela possa te dizer onde dói. Isso é importante em qualquer momento. Qualquer coisa que ela cair. E você não vê. Ela consiga te falar onde dói. Onde que incomoda. Sabe? Então é muito importante o diálogo com a criança ali. E isso foi muito útil. Ela realmente falou onde estava incomodando. E a gente conseguiu, né? Ter um direcionamento ali. Eu já pensei. Deu ruim na titra. Mas é isso, gente. Foi uma semana bizarra. Foi uma semana surreal. Mas graças a Deus melhorou. Está bem. Está zerada. Está ótima. A pomadinha que ela usou foi de dexametasona. Ajudou demais também. E é isso, né? Observando tudo. Sempre cuidando. Nunca tinha acontecido com ela. Eu sei que infecção de urina para a mulher. É o ó do boragodó. Porque é meio que... A gente é muito fácil, né? Para ter as coisas. Mas é... Ela... Menos... Oi. Eu quero vir ali. Eu quero vir ali. Eu quero vir ali. É o quê? Por favor. Eu quero vir ali. Pegar o quê, meu amor? Enfim, gente. Foi isso. Foi isso. Só para contar para vocês. Para vocês terem ideia. De como foi. Essa nossa semana. E por isso. A ausência, assim. É tão grande, sabe? Porque... Mesmo com a correria do dia a dia. Teve isso. E aí isso deixou a gente bem... Ai, sei lá. Consumido, assim. Sabe? De preocupação. De tudo. Mas teve coisas boas. Tivemos ultrassom do bebê também. Que eu vou colocar aqui para vocês. É um videozinho que eu fiz lá no Instagram. E aí eu vou colocar esse take aqui para vocês. Tivemos ultrassom do bebê. Que o bebê está ótimo. Está maravilhoso. Está perfeito. Fizemos aquela ultrassom morfológica de primeiro trimestre. Pois é. Então, tem coisa boa também para colocar aqui para vocês. E aí vocês podem acompanhar aí agora. Tá bom? E aí, meus benzinhos. Tudo bem com vocês? Hoje foi dia de realizar a ultrassom obstétrica morfológica do primeiro trimestre. E eu estava ansiosíssima. Chegamos na clínica. A Chloe já foi para aquele cantinho brincar. E, gente, fiz na mesma clínica da primeira ultrassom, tá? Então, ela já foi lá brincar, se divertir enquanto a gente esperava ser chamada. E eu confesso que eu estava ansiosa. Porque essa é uma ultrassom muito, muito, muito importante. Mas já estava tudo entregue nas mãos de Deus. Enquanto estávamos aguardando, a Chloe ficou bastante com o Joe, né? Se divertindo um pouquinho. Porque fica meio entediante para a criança. O bom que esse cantinho aí tira bastante o tédio dela. E já avisando para vocês que fizemos a nossa ultrassom. Nosso bebê está a coisa mais linda do mundo. Está grande, está saudável. E, gente, a ultrassom deu tudo certo, graças a Deus, tá? Essa ultrassom, ela é muito importante. Porque ela fala se tem algum problema. Pode ter. Se o bebê pode ter algum problema no coraçãozinho. Olha se tem o osso nasal certinho. Enfim, vários problemas congênitos que podem acontecer. Então, essa ultrassom, ela é de suma importância você fazer. E, graças a Deus, nosso bebê está em perfeito estado. Tudo certo com ele. E tivemos uma surpresa no final. Dessa vez, a ultrassom bateu direitinho com a data da última menstruação. Então, está a contagem certinha. E eu fiquei muito feliz. E, gente, me conta aqui se você também fez essa ultrassom. Como é que foi a experiência para você? Estamos muito felizes que está tudo bem com o nosso neném. Está grande, saudável, crescendo do jeitinho que tem que ser. Gente, ó, o almoço ficou pronto. Aí, o pratinho da gata. Um arrozinho com feijão. Um macarrãozinho. Um brócolis, um ovinho. Delícia, né, filha? Vai almoçar gostoso? Aí, quem tomou banho? Acabou de tomar um banho gostoso, né? Sim. Tomou um banho gostoso. Vamos trocar de roupa? Sim. Sim? Está frio, né? Sim. Hum, coloquei um bolinho no fogo, gente. E nem mostrei nada para vocês, porque ela quebrou um copo. Sim. Aí, eu coloquei um bolinho no fogo, bonitinho. Tudo certinho. E aí, depois... Já, já eu tenho que desligar ele. Aí, vou... Dei um banho nela já. Mãe! Poder trocar ela depois. Eu estou muito pesada. Está muito pesada mesmo. Ainda bem que você sabe que você está muito pesada. Não tem problema não. A gente se vira aqui para segurar. E é isso, gente. Ó, gente. Prontinho, ó. Fiz o bolinho de chocolate. Eu não tenho palito para furar. Furei com a faca. Meu Deus. Isso aqui não é um furão rombo, né? Misericórdia. Mas, enfim, ó. Bolinho. Agora, eu vou deixar esfriar. Ela já quer. Mas, eu falei para ela que está muito quente. Senão, vai doer a barriga. Né, filha? Né, filha? Né, filha? E aí, eu falei para ela para a gente ficar ali um pouquinho no sofá. Ela já está com sono. Porque ontem, essa hora, ela já estava capotada. Mas, é isso. Hoje, ela deu uma chorada. Hoje, ela está babadeira. Então, vou deixar aqui bonitinho. Esfriando um pouco. E, depois, eu corto para ela. E, é isso. Já vim cortar o pedacinho do bolo para a Chloe. Só que ainda está morninho dentro, sabe? Aí, eu vou deixar esfriar assim. Mas, olha que bolo fofinho. Eu gosto daquela marca Fleishman, sabe? Nossa, olha isso. Ele é muito fofinho. Mas, aí, eu vou cortar assim. Que ela está querendo comer. E, se eu deixar ele só esfriar ali. Até esfriar completamente. Ela vai endoidar ali. Aí, ó. Fica bem fofinho. Uma massa deliciosa. Eu amo. Fica bem fofinho. E, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto